Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Estilhaçame, por Taheremafi. Um toque é o bastante. Com apenas um toque, Juliette Ferrars é capaz de fazer um homem adulto se ajoelhar de dor e implorar por misericórdia. Um único toque de Juliette pode matar. Ninguém sabe por que a garota tem um poder tão impressionante, o qual ela acredita ser uma maldição, um fardo que uma pessoa sozinha seria incapaz de carregar. Contudo, o restabelecimento enxerga essa característica como um dom e passa a vê-la como uma oportunidade e uma oportunidade de usá-la como arma letal. Porém, Juliette tem seus próprios planos. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!